Oi Bianca, boa noite a você e a todos que nos acompanham. 27 deputados registraram presença nesta, que é a primeira sessão plenária da semana, aqui na Assembleia. Entre os assuntos, a gente destaca o discurso do deputado Zé Inácio, que afirmou que o PT pretende lançar candidaturas próprias para as eleições do próximo ano. Vamos ouvir. Nós temos várias lideranças do PT que têm defendido que o nosso partido tem que ter candidatura própria prefeito de São Luís. Esse é um debate ainda que não se esgotou, nós estamos iniciando internamente, mas eu particularmente tenho feito essa defesa, tenho feito essa defesa internamente, tenho feito essa defesa publicamente. Eu acho que é o atual momento conjuntural de São Luís, olhando não só pelo ponto de vista político, mas também, sobretudo, os problemas que a cidade está enfrentando, o PT tem total capacidade de discutir temas importantes para melhorar a qualidade de vida. Ainda na tribuna, a deputada Daniela Tema alertou para casos de feminicídio, lembrando que não foram avaliados projetos de leis, que serão discutidos na sessão plenária de amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Bianca, com você.